Olá, tudo bem? Nesse sábado, a partir das 11 horas da manhã, Beni Vieira e eu queremos saber de você. Você sabe o que quer dizer a palavra democracia? E mais, pense bem, você acha que a democracia tem feito bem ao Brasil? O povo vai responder nas ruas para o repórter Jair Bial. Nesse sábado, a partir das 11 horas da manhã, eu espero você. Para mais uma edição do programa O Povo no Rádio, pela Super Rádio Piratininga. Humberto Dutra, que é candidato à presidência da CI, e Eliane Maia, empresária candidata à vice, estarão conosco no estúdio. Estaremos recebendo também o vereador Lino Bispo de São José dos Campos e o prefeito Isaia Santana, da cidade de Jacareí. Essa semana tivemos o Dia Internacional da Mulher. E o Lucas Gaggione vem falando um pouco mais a respeito. A Fanasio Jazzade repercute um grande buchicho no cenário político nacional. E Alcio Costa fala do cenário político no país e também na nossa região. É nesse sábado, a partir das 11 da manhã, pela Super Rádio Piratininga. E olha, retransmissão ao vivo, simultânea, pela Rádio Clube do Vale. Também nas terças-feiras, a reprise. É só você acessar às 8 da noite no radioclubedovale.com.br. Ok? Estamos esperando você. Ferreira Leite Música Música